já estamos de volta a nossa super bancada todos os domingos avisa para todo mundo às dez da manhã deixa eu dar um recado que o super esporte está diariamente segunda a sexta dentro do balanço geral a partir das oito e meia agora com o André Sainz lá, mas é com o Índio Liviana que está em férias é o Índio que está aqui nas férias e o André Sainz lá está comandando então oito e meia da manhã tem super esporte com tudo do futebol pernambucano placar do jogo do esporte, diretor! é contra o CRB lá em... lá? 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 lá é 1x0 CRB 1x0 CRB eu chamei, é um placar do jogo do Nautico chamei 3x0 pro Bolívia Bolívia é garida, vai sem campeão, Bolívia vai vai, 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 3x0 você joga em empate você joga empate o que? você joga empate para ele? é uma um, é uma um placar do jogo do Nautico do Nautico? sim vai ser empate, não foi 3x1 aqui? lá é 2x0 no empate vai pro Pênals aí no tempo o Bolívia é... todo o sacador, Roberto todo o sacador lá? 2x0 agora você pergunta aqui Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Bom final de semana.